Qual é a sua apreciação que faz sobre as propostas de alteração da lei orgânica das eleições gerais e da lei do registro eleitoral oficioso? Estão a procurar confundir as coisas. Significa, o MPLA já fez sondagens, tem noção de que a opinião pública é aversa à continuidade do MPLA no poder. Sabem isso. E então, estão a procurar complicar os processos para legalizarem o que já têm feito. Tornar lei o que têm feito. Não é verdade? Porque, na questão das eleições gerais, tudo o que elas querem fazer é o quê? É criar dificuldades para as forças políticas da oposição terem fiscais. E que os fiscais, os delegados da lista, nem sequer vão ter poder de intervir quando houver irregularidade. Primeira coisa. Segunda coisa, o apuramento é feito só em Luanda. Não há apuramento nem nos municípios, nem nas províncias. E então, vai ter que se transportar as coisas. Quem sabe se aquilo que você votou lá é o que vai ser transportado por aqui. Está seguro. É apuramento nacional. Nesse modelo de atuação está a ser contrário ao ditado do MPLA que diz... O próprio MPLA, não estou a falar, não é? A vida é feita dos municípios. O que devia ser, o melhor seria mesmo, conta-se nas mesas, nas assembleias, contabiliza-se, no município fazem seus cálculos e anuncia-se de município a município. Município do Libolo. Município do Libolo, MPLA, X. Frente Patriótico Unida, X. FENELA, X. PRS, X. Pronto, todas as chaves, já sabem, no Libolo foi assim. Gabela, X. Diz anúncio de município a município. E depois toda a gente é só fazer as contas. Mas eles não. No município não se faz contabilização. Na província não se faz. É transportar tudo por aqui. Nessa manobra toda, já ninguém mais sabe o que é que aconteceu. Portanto, isso é antipatriótico e antidemocrático. Não faz sentido. E outro elemento que estão a fazer é do modelo de registro, que cria uma confusão tremenda, que quase não se sabe se haverá cadernos eleitorais, se não haverá cadernos eleitorais, porque estão a criar a ideia de que pode ser votado ou com o registro eleitoral ou com o bilhete de identidade. Isso não é possível. Tem que haver uma ideia clara, na verdade, definida. Portanto, estão a tentar atrapalhar as coisas. Porque têm a noção de que em 2022 é aquilo que o povo costuma dizer que vão gostar.